Fala pessoal, eu tô saindo aqui com meu amigo, que eu nem sei o nome direito dele, Everson. Everson, Everson, vou chamar de irmão Everson. E aqui atrás, ó, os Eversonzinhos pequenininhos aqui, ó, três Eversonzinhos aqui, ó. Então nós vamos ali buscar um, é o que? É uma casca, chamada de uma árvore, né, chamada de Dau, e isso é pra fazer um medicamento natural junto com o barbatimão, pra quê? Cicatrização. Pra cicatrização. Enquanto a gente tá andando, do nosso lado direito, gelo, gelinho. Eu não sei, porque tá pequenininho assim, porque eles voltam lá, não foi? Voltam lá com a gente, mandaram. Enquanto só o dinheiro, será que ele tinha gelinho aqui, hein? Bastante, hein? Essa aqui, essa aqui. E essa árvore, qual o nome dela? Seria o Baru. Baru? Árvore de lei, não é de lei? É. É de lei, né? Mexeu cadeia. E nós estamos aqui... Quero ler uma arueira. Essa aqui? É, essa grande aqui, a arueira, essas outras pequenas, é tudo arueira também. Ah, rapaz, sabe dizer que eu só vejo a arueira cortada, nunca tinha visto em árvore? Primeira vez que eu tô vendo em árvore. E aí, pessoal, aqui não está chovendo, tá? Tá um tempo seco. À noite tá bom pra dormir, porque tá bem fresco. De dia tem que procurar sombra, porque tá calor. Aí a gente tá aqui agora, na casa dele. Hoje é o segundo dia que eu tô lá. Cheguei ontem. A gente não comprou missões pela manhã. E agora estamos nós indo aqui pra ver esse tal de Dau. Vou conhecer e vou mostrar pra vocês. Óbvio, o que é que é? A gente escolheu o sonho. Só que faltou o tributo aqui. É. Olha lá, Cícero, tá vendo aquele gado tudo lá pra fritar? Tô vendo, lá longe, tô vendo. Só não era fazendo aqui aquele último alto lá, ó. Aquele alto lá que já tem aquela serra. Não tem mais pra cá, pra baixo aqui, ó. Tudo, tudo. Subindo até, você vê aquelas árvores lá, é tudo a fazenda. É muito, hein? E tem o quanto trabalhador pra cuidar tudo isso? Aqui, no total, nós é em... Três, quatro. É, quatro na parte da pecuária e quatro na parte da larrona. Oito. Perfeito. Chegamos na matinha agora, pessoal. Aí tá o Dau. Pra não saber o que que vem ser esse tal de Dau, que eu tô curioso. Curioso pra saber o que que é o Dau. E junto com o Barbatimão, formarão uma dupla que vai curar a pessoa que precisou dele. Estamos no chão, viu, Pedro? Tô pegando que nós vim uma cascavelzona. É, na estrada. Na estrada. Na estrada? É. Cascavel já bem velha, já. Vem. Vamos conhecer essa planta. Ela é uma arvoretinha? Ela é o quê? Uma arvoretinha. Ela tá grande também. Tá grande também? Tá grande. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrando aqui. Eu vou saber. Vou aprender porque depois eu posso ensinar, como eu sempre falo. Os meninos dele, ó. Tudo ali, ó. Desde o pequenininho até o maior, criado na rosca. E a gente tem o prazer de ver esses menininhos inteligentes, do jeito que são. É isso aqui? Não. Isso aqui também chama murici, ó. Isso aqui não usa pra curtir couro. Ó. Murici? Murici. Ele serve pra curtir couro? Curtir couro. Pega você aí como é que ele gruda. Ó. É mesmo, gente. Murici. Ele tem uma cola, sabe? Aí, no caso, qual que é a função dele no couro? Ele tinge, né? Põe na água, não quer, ou fica branquinho o couro. Aí, você larga dois, três dias, aí o couro fica bem rosadinho, igual uma sola. Ah. Então, a função dele é exatamente essa, de colorir o couro. Bom, chegamos aqui. Agora, eu vou conhecer o pé de didal. Esse que é o didal. Fazer igual a característica dele, esse aqui, ó. Tá vendo, ó? A casca soltando. É. A casca. Esse ainda tá novo, né? A folha dele também usa pra passar em laço. Laço de couro. Ele solta uma nódea, ó. Da folha dele. Passar em laço. Aí você pega quantos de folha? Molha um pouquinho. É, vai pegando assim, molha dentro da água e passa. Aí, aí nesse caso. Fica verde. É? É. Então, é um colorífico também. É. Então, esse, você vai tirar dele ou vai tirar de outro? Vou tirar desse aqui mesmo. Ali embaixo tem outro ali, ó. Tá vendo? Você olha lá, ó. Tá vendo a casquinha? Ah, tô vendo. Tô vendo. Agora já tô conhecendo já pela casquinha solta. Aí você tira... Quanto? Pra fazer o que ela vai fazer? Vou tirar um pouco aqui nessa sacola. Segura aqui. Ali, ó. Aquele ali. Lá embaixo também é outro, ó. Tá vendo a caixa dele lá, ó? Sem ser aquilo da esquerda e da direita. Ah, tô vendo. Da direita lá. Da direita, tô vendo. Isso já não é igual aquilo. Já não é colorido, né? Aí como que você procede pra fazer o tratamento? A gente faz o chá e faz o banho, passa na ferida. O chá você toma o quê? Três vezes por dia? Faz é o banho, quer dizer. Ah, tá. Não vai tomar, então. Não vai tomar. Mas tem o que eles põem na... De molho também, põe na geladeira e bebe um pouquinho. Parece que pra gastrite, se não me engano. Deixa eu perguntar direito pro rapaz ali, mas acho que é isso. Úlcera, alguma coisa assim. E fazendo o que você tá fazendo, ele não prejudica a árvore? Não. Desse jeito aqui não. Se eu vou tirar um pouco aqui, ó. Ela pega coisa nova. Agora se eu rodear ela inteira... Aí você mata. Aí mata ela. Ah, tá. Por isso que eu já andei vendo gente fazendo isso aí. Pega a árvore e depois a árvore... Com o tempo a árvore seca. Lugar gostoso de andar, gente. Muito bom de andar. Ó, tá vendo isso aqui? Olha como é que é a casquinha dele. Ó. Isso aqui é outro pezinho. Já, tô vendo. Ela solta, né? Ela solta. Essa parte do cerco também aproveita, né? Não, mas... É mais a parte do cerne. Do cerne, né? Onde você pode utilizar pra... Ela se regenera, porque você não vê a circunferência. Então, por esse motivo... O que é que é mais o outro mesmo, pai? Agora a gente tem que achar o baba timão. Você conhece o que é? Hum? Você conhece o jeito que é? O baba timão? É. Tirar um pouquinho... Tirar um pouquinho... Aqui, outro aqui. Acho que aqui tem muito. Bastante. Eu tô vendo que tem bastante. Esse outro aqui é o pezinho dele. Não é, não. Não é, né? Só que dá um pezinho novo. Ali, aquilo ali é tudo dele, ó. Tá vendo? É, vai tudo... Até lá em cima, né? Tá. Acil, vou virar. Soltando. Aqui daí também é de dhal, não é? Não, esse aqui não. Esse aqui não. Da frente, lá. Da frente é. Do meio ali, tá vendo? É. De lá. Esse aqui, o que é? Eu não sei que árvore que é essa, não. Desse aqui é engraçado. Tanto tem esse de dhal aqui bastante. Como tem essa outra qualidade de árvore aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui não é aquela uma que os burros gostam de passar e se esfregar assim nela? A minha esposa, a minha esposa capaz, eu vou perguntar pela capa dela conhecendo essa árvore. Essa árvore aqui na nossa região não pode tirar não dela. De jeito nenhum. Não deixa mesmo. Por quê? É porque é árvore de lei, né? Eles não deixam mexer mais. Agora vamos ver se nós achamos... Vai bater mão. Vai bater mão. Bom, então o de dhal é uma árvore pequena. Essa, no caso aqui, né? Uma árvore pequena. Que a gente retira a casca. E da casca que vocês viram ali tirando, faz-se o chá. E é esse chá que vai fazer a lavagem da perna. Vai lavar a perna ou o braço, que seja o cerado, né? Que elege bem maior, né? Bem maior. Mas eu não conhecia o bababatimão. Aí o pai estava falando para mim que é onde ele vai e os filhos são apaixonados de ir junto. E eu disse que a melhor coisa do mundo é o exemplo que o pai dá. Olha o pequenininho aqui, ó. Está aqui, ó. Não tem medo, não. O negócio dele é andar no meio do mato, igual meus filhos faziam quando eu era pequeno. Vamos achar agora, então, o bababatimão. Pessoal, nós estamos aqui no Lagedo, que eu achei até interessante, ó. Parece que foi cortada por uma máquina. Aí eu estou mostrando para os meninos que aqui essa pedra, ela era unida. Essa pedra aqui era unida, onde eu estou passando a minha mão. Começa, então, uma sementinha, uma plantinha desse tamanho aqui. Foi o caso dessa árvore aqui, ó. Ó. Aí a árvore nasceu aqui, ó. Ela abriu a pedra, está vendo? Essa árvore aqui, ó. Calcula a força que ela exerce sobre uma pedra no momento que ela vai subindo. Isso aqui é mamica de porca. Mamica de porca. Só que alguma coisa aconteceu que ela perdeu um galho. Mas é mamica de porca. Ah, tem uma lagartinha aqui. Não sei como que morreu. Ó. Interessante. Agora ele vai nos mostrar o vinhático, que é uma outra árvore para curtir o couro, é isso? É. Para curtir o couro. O que é essa árvore aqui? Ele tem umas bagas, uma... Ó. Ó como é que é. Está vendo? Olha lá como é que é, gente, ó. Ó. Ela cola na mão também, ó. Igual aquele lá. O engraçado é que ele lá não tem nada a ver com esse. Da mesma família. Ó. É mesmo, rapaz. Mesma família, ó. Que interessante. Essa aqui tem um cheiro mais forte do que aquela lá. É essa aqui, gente, ó. Que tem essas vagens aqui, está vendo? E as folhas dessas aqui é bem miudinha, ó. É vinhático. Será que isso aqui, por falar em vinhático, dá para curtir em vinho ou é só apenas um nome que foi dado aí aleatoriamente? Será que se colocar no vinho ele não traz algum benefício? Apenas curiosidade da minha parte. Esse aí eu não sei. Agora o barul, a caixa do barul, diz que é muito bom para coluna. Foi lá no vinho branco. Gente, tem uma caixa de abelha bem em cima. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, olha aí, ó. Parece que não tem abelha, né? Tem marimbondo. É. Aqui, ó. Tem? Tem abelha nela? Tem, peraí, sim. Deixa eu ver aqui. Tem, Wardo. Tem. Tem, né? Tem abelha ali, ó. Ainda bem que eu consegui ver. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma abertura aqui. Olha, tem não. Deixa eu puxar essa caixa de abelha para mim. Um negócio aqui. Vamos ver o caramba. Peguei na ponta de um espinho. Peraí, pessoal. Vocês vão ter paciência comigo. Olha que interessante, gente. Tá vendo? Tem aberturinha lateral aqui, ó. Comprida, ó. Mas não tem morador, não. Tá vendo? Não tem morador. Eu vou deixar ela quietinha aqui para enfeitar a árvore. E agora eu vou lá para frente. Fiquei curioso. Eu pensei que tivesse algum marimbondo, mas não tem. Nós estamos ali, ó. Paramos o carro ali. Viemos até aqui, ó. O carro. As crianças gostam de terra, hein? Pessoal, eu estou encantado com esses meninos. Ali atrás tem uma pegada. Ele falou para mim assim, ó. Tá vendo isso aqui? Eu falei, tô. É uma pegada de anta. Eu falei, poxa, que legal. Ele já sabe. Aí mais para frente, tem uma marca de uma pasta no chão. Parecendo de cachorro. Eu falei, aqui está parecendo... Passou um cachorro. Ele falou, não. Não é cachorro, não. Um lobinho. Aí eu falei assim, ah, é? Ele falou, é. Esse é o lobinho. E tem uma pegada maior, que é do lobo mesmo. Quer dizer... E eu fico observando eles, que eles não são assim, de ficar churiçando o pai com o celular, sabe? Por enquanto, não. Eles gostam de ver documentário, que eu estava observando ontem. Eles gostam muito de ver documentário. E são muito educadinhos, os três. Eu falei, olha que coisa boa, gente. Fico feliz de ver que eles são assim, com o pai, com a mãe. São meninos cristãos, que tem temor de Deus, que o pai e a mãe estão ensinando. Tem que ter um pé de coquinho. Pé de coquinho? Olha aí, ó. Um pé de coquinho, gente, ó. E eles vão andando, eles sabem das coisas, né? Porque o pai trabalha desde 12 anos na fazenda. Então o pai está educando os filhos a saber as coisas. O menino agora acabou de passar por uma prova ali. Ele falou para o mais velho, assim. Tem um didal ali, filho. Você pode mostrar. O menino mostrou e já acertou. Na hora. Aquele ali, pai. Do lado eu esqueci o nome. A Madalena vai me ajudar a lembrar que eu esqueci. Um burrachinho de cateto, ó. De porco, de marco. Um catetinho que é pequeno. Aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Vocês estão vendo esse? O palhaço desse buraco aqui no chão? É a pata de um cateto aí, ó. A marca da pata de um cateto. Esse aqui adianta. Aqui essa pegada de... Adianta aqui, ó. Ah, um tanto de pegada de cateto aqui, ó. Aqui mais uma. Aí, aqui, ó. Uma pegada de cateto. Eles banham na refresinha lá embaixo, ó. Então, só que vocês já estão vendo duas pegadas, né? E a Anta está passando por aqui bem de boa, viu? Ah, também, sim. Então, rapaz. Está passando por aqui de boa, gente. Aí diz que lá embaixo tem uma água onde os catetos vão tomar banho. E nós viemos até aqui, ó. É, aqui passou o carro. De fato. Agora o Everton vai lá naquela porteira do outro lado da pista e vai deixar as cascas do Didau porque nesse matinho aqui onde nós estávamos ele não achou o barbatimão. E ele já me adiantou que o barbatimão também ajuda a curtir couro. Ele vai deixar lá naquela porteira e assim que a pessoa tiver a oportunidade de pegar vai pegar porque ele falou que vai dar uma ligada para avisar. A pessoa depois passa aí que ele vai ligar e já leva embora uma parte da composição química do medicamento ele já deixou lá. Falta outra. Então vamos ver quando nós vamos encontrar. Eu estou admirado já tendo seguido na roça. Pensa num carrinho bom, ó. Pensa num carrinho bom na roça. Dá gosto de ver, ó. bom, nós estamos de volta agora aqui na fazenda faltou o barbatimão se ele tiver a oportunidade de me mostrar o barbatimão muito bem se não tiver vai ficar por isso mesmo mas eu espero que a gente consiga. Certo, gente? Então tá bom. A gente está dizendo vai na captura dele. É, vamos tentar descobrir onde é que tem. Tchau.